Tudo bem com vocês? Estamos no jogo da parede. Eu tenho que chegar no buraco antes que a parede me pegue. Tenho tempo. Quando ficar verde aí, quer dizer que eu posso ir. Ou verde claro aí. Quando ficar escuro ali, quer dizer que eu ainda não posso ir. Quando está vermelho, está escuro, quer dizer que eu não posso. Tá bom? Quando estiver verde claro. Agora é uma menina. Pode ir? Eu é uma menina. Eu vi. Então, peraí. É que lá no Mipsy é um seu menino. Olha, alguém capotou esse skate. Opa, esse está vermelho. Então, quer dizer que eu vou te esperar para entrar no jogo. Só esse. Ai! O menino morreu por causa que a parede pegou ele. Agora eu tenho que esperar ficar verde. Agora? Vai, vai. O ideal é começar aqui. Não vai, menino. Vai morrer. Está incaptado, menino. Você não vai esquecer. Agora eu posso ir. Ah, eu quero ir mais rápido. Esse jogo, quando eu joguei no tablet, era um pouco mais fácil. Porque eu não sei se vai chegar tempo. E se eu morrer, essa parede está com uma carinha bonitinha. Eu já usei essa carinha bonitinha. Para que eu não ficava com o amarelo. Não está fechado. Só parece que está fechado aí. Nossa, eu vou ir rastei. Ai! Agora eu tenho que virar a tela. Isso é fácil virar a tela. Eu tenho que virar eu. Pronto. Agora já dá para ver se a carinha vai passar. Agora eu tenho que esperar ficar verde. Eu só fiz isso em poder ver se ficar verde ou não. Mas eu quero ficar direito. E olha aqui, olha. Se eu clico nesse negocinho, olha. Aparece um negocinho. Mas olha aqui, olha. Se eu clico nele de novo. Daí. E quando eu clico nesse carrinho, eu faço isso. E quando eu clico de novo, não tem nada. E eu estou com um balão. Antes eu estava com uma porção. Opa! Posso ir. Então vou ir. Espero que dê tempo. Legal que quando eu viro, eu vejo. Se tem, né? Eu vejo. E quando eu estou aqui no computador, não for mais rápido. Melhor de olhar assim. Sim. Agora ele já está no lugar certo. Agora eu posso ir. Opa! Já está. Vente escuro. Espero que a parede... Onde está vermelho? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Morri! Oh, oh! Eu vou ter que ir tudo de novo, do começo. E eu quero chegar lá no final. E eu já cheguei lá no final. Eu já cheguei lá no final quando eu estava jogando no meu tablet. É porque no computador é um pouco hard, né? Hard é difícil! Para quem não sabe o que é hard... Já está verde, por isso que eu já entrei. Porque eu já sabia que ia ficar verde. Nossa, mas é muito hard. Não, não precisa. Sim, joga assim. Dá um espaço para você. Põe a mão aqui. Aqui. Aí, você deixa assim. Pai, não vai dar tempo. Ah, dá assim. Sim. Ah, tudo bom. Mas não vai dar. Não está dando, pai. E já ficou verde escuro. Vai, não precisa. Oh, já ficou vermelho! Não deveria ter me ensinado, né? De novo. Eu quero sair da cabeça desse menino. Agora sim. Opa! Agora sim. Entra. Encaputar o skate. Ainda o skate está aí. Achei que tinha sumido. Não dá para pegar o skate. Não. Ele está encapitado. Não me emocionando. Não me emocionando. Não valeu. Turn. Não me emocionaram. Você pulou. Não valeu. Nossa. Então. Aí eu não vou falar nada. Só que eu não precisar falar alguma coisa. Mas o problema é que eu não consigo parar de falar. Virar a tela. Eu não sou muito bom em virar a tela quando está no computador. Opa! Agora sim. Meu balão. Balãodito. Eu estou segurando, mas não vai dar para ver. Só quis colocar o balão para vocês verem. Eu sou uma mulher muito feia. Aí no Roblox. Assim. Quando eu estou no Roblox do meu tablet. Eu sou uma mulher um pouco mais bonita. Mas também é feia. Por isso que eu gosto de trocar minhas roupas lá nos jogos que eu estou. Tipo assim. Agora que eu sou menina. Eu vou lá no Mipfile e vou trocar minhas roupas. Eu vou colocar um pijaminha bonitinho. Uma roupinha. Olha. Já está verde. Está verde. Eu vou tentar. Mas eu não gosto muito de arrumar a tela. Por causa que é meio ruim arrumar a tela. Mas pelo menos. Essa carinha bonitinha. Então mesmo que ela. Se ela me pegar. Vai ser uma carinha bonitinha me pegando. Espero que ainda tenha bastante tempo. Que lá no final. Eu não sei. Vocês não conseguem ver. Que só conseguem ver a parte que eu estou. Vocês podem ver que. Hoje já está escuro. Mas eu sei que eu não consegui ver do mesmo jeito. Hoje já está vermelho menininho. Agora sim. Agora sim. Está bom. Arrumar a tela. Menininho. Parece que você se pegar. Se você ficar na porta. Ainda está vermelho. Parece que você se pegar. Não veio nada. Boa menininho. Sabe mais sobre Roblox. Turn. Run away. Vou apertar isso bem forte. Para eu andar mais rápido. Do mesmo jeito. Quero na mesma velocidade. Eu apertei o botão errado. Espera aí. Espera aí. Eu queria andar para lá. Menininho. Isso menininho. Fica aí. Mas eu estou escuro. Não gosto muito de arrumar telas. No computador. Não gosto muito porque. Meu Deus. Não desliza muito bem. Fica meio difícil. Né? Ai. Menino. Olha. Vocês acham que. Eu estou virada. Eu não consigo ver direito. Na verdade. Eu consigo ver bem. Menininho. Aparece que eu te pegar. Se você cair. Vai. 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 Vai menino. Porque eu quero ser a única ganhadora. Não veio nada. Está verde. Então quer dizer que está fluido. Espera aí. Não. Eu coloquei ali. Para mim. Mas voltou. Espera aí. Não aconteceu nada. Muito bom. E... Nossa. Deu tempo dele ir para lá. Meu Deus. Eu não sou dessas que dá para fazer isso. Pronto. Eu vou colocar o balão e ver se dá para vir. Deu para ver? Galera. Agora eu tenho dois balões, meu deus, eu vou ir, se a menina foi, se a menina me roubou, eu vou ir, ai pai você errou, bagunçou a tela, não deveria ter colocado, eu vou ter que voltar para a casinha que eu estava, que já está na hora de atacar, eu vou ter que continuar nessa minha casinha, não deveria né, vou pular, pulando, 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 vai na parede, pum, acho que a parede vai passar três vezes, vai por aí, pode ir, obrigado por dar estado papis, ih já está escuro, mas vai dar tempo, eu tenho fé, opa já está vermelho, está vermelho, não, morri, nossa isso nem é difícil, hein, não está chegando a tempo, esquece, 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 mas aquele esquece da outra vez que eu peguei, deu maior confusão, e ai a parede me pegou e eu não gostei, vamos ver, não, não papis, não papis, não quero arriscar, olha, já que eu morri, olha, olha, eu vou te mostrar uma coisa impressionante, olha aqui, olha, eu vou subir a escada, olha, mesmo que eu esteja no vidro, a parede consegue me pegar, e eu vou mostrar isso para vocês, para vocês caem certes, quando ficar vermelho, eu vou ficar ali no vidro, vou ficar ali no vidro, espero que eu cheguei a tempo de ficar vermelho, a parede vem aqui me pegar, então eu vou ficar aqui olhando vidro, vocês podem ver que a parede vai vir e vai me pegar, vou ficar com meu balão, vocês podem ver, olha, eu morri, por causa daquela parede, ela voltou de novo, tá vendo, essa é uma coisa impressionante que eu quis te mostrar, e eu também vou mostrar outra coisa que está lá, que dá para me descer, mas eu quero te mostrar isso, para você acreditar mesmo, ok, eu estou andando sozinha, vou mostrar outra coisa impressionante, outra coisa impressionante, eu sei que eu não estou jogando, mas depois eu vou me descer, tá, olha, consegui descer, mas a parede vai vir e o que eu faço? Já morri, é isso, essas coisas impressionantes que são, ah, mas tem outra coisa impressionante para te mostrar, seguindo lá no fundo, tem, olha, deixa eu chegar para te mostrar, tem várias impressões impressionantes aqui, tem uma piscina lá, mas só para vocês acreditarem, eu vou mostrar, olha aqui, olha, tem uma piscina, olha, eu vou entrar, eu morri lá, olha, e eu também, olha, eu só estou apertando o botão de, 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 peraí, 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 quero subir nesse trampolim para vocês verem o que dá, ah, meu Deus, o que eu estou fazendo? Pelo menos eu já pulei, do trampolim, né? Ai, mas eu não consigo ver nada, porque está escuro, já é de noite, robó, pula, 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 agora eu vou tentar jogar de novo, espero que meu pai, você pode sair desse, de alguém para outro? Pode. Vai, sai desse daí que eu não sei sair no computador. Deixa a passar para assistir o vídeo e nós vamos gravar nesse, nesse vídeo de novo. Tchau, tchau.